Vamos! O coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical o samba do Brasil Sensacional o samba do Brasil É mundial o samba do Brasil Fenomenal o samba do Brasil Entra no movimento Galera, vamos esperar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai pulando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical o samba do Brasil É tropical o samba do Brasil Sensacional o samba do Brasil É mundial o samba do Brasil Fenomenal o samba do Brasil É mundial o samba do Brasil É mundial o samba do Brasil Fenomenal o samba do Brasil Fenomenal o samba do Brasil Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo.